Bom dia, bom dia galera, beleza? Hoje vai ter mais uma pescaria, agora se tem peixe eu não sei, mas eu sei que aqui eu cheguei, graças a Deus estou aqui ó, na igrejinha, a igrejinha aqui ó, olha, beleza? Beleza? Nós vamos ver que aqui, estão falando que está saindo bastante lambaria, eu vou ver como que está aqui, faz uns tempos que eu vim aqui, aí eu vou ver como que está, beleza pessoal? Mas nós acabamos de chegar aqui ó, na igrejinha, a represa fica atrás dessa igreja, atrás né? Beleza? Falou aí, me aguarde aí, vocês vão ver o tamanho do lambaria aí. Então pessoal né, como eu tinha falado pra vocês, que eu estava chegando aqui na represa, já chegou já faz um tempinho né, estava arrumando as coisas, mas eu vou falar pra você ó, teve um cara que falou pra mim que veio aqui, semana passada, pegou 280 lambari, vou te falar uma coisa mano, por isso que pescador tem a fama de mentiroso viu? Eu não estou vendo nada aqui, nada, sabe o que é nada? Pra não dizer aqui nada, se ele pegou dois, eu peguei um, né? Por isso que o pescador fica famoso desse jeito, com a fama de mentiroso pô, o cara fala que pega 280 lambari, até agora eu peguei dois, três? Aí é complicado né? Mas estamos aí na expectativa aí. Beleza pessoal? Mas ó, vou deixar filmando aqui, vamos ver que de repente né, vai que melhora né? A expectativa do pescador é essa, sempre vai melhorar. Ó, uma coisa, por isso que tem gente que vai pescar meio dia e meio, sabe por quê? Medir cinco pra uma, porque uma hora o preço sai. A mulher que já vende limpo. A minha bandeirinha é só temperar aí. Deixa aí, põe a caneta pra ficar. É o seguinte, se não sair um lambarizinho aqui, o negócio é tomar café, daqui a pouco né, fazer um cafezinho aí. O Alex quer tomar um café que ele não confundeu nada. Não, o cara levou tudo. O Alex quer tomar um café que ele não confundeu nada pra nós hoje. O cara que ele levou tudo. Tchau, tchau. 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 Beleza? Até já. Tchau. 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 Tchau.